Fala família, Luiz Zucro na área e pessoal, hoje eu estou aqui com o Max e com o Ozzy para poder ensinar você aí de casa a nunca mais simplesmente brigar com o seu pet quando ele faz alguma coisa errada como por exemplo destruir uma revista, um pé de uma cadeira, um brinquedo do seu filho ou da sua filha e começar a educar o seu pet em relação a isso e para quem não sabe, isso aqui é um filhotão de pastor suíço de 4 meses e eles também são irmãos, são dois irmãozinhos aqui maravilhosos são meus aluninhos também, Max e Ozzy e eles vão me ajudar nessa tarefa de acabar com as brigas e ensinar que não pode fazer da forma certa o primeiro conselho que a gente precisa levar em consideração é que briga é diferente de correção correção a gente tem que sempre pensar que a gente está num processo de educação quando você está corrigindo você está educando quando você está brigando é simplesmente uma ação ali, uma raiva, um sentimento ruim que você vai passar para o seu pet e quem não vai aprender nada né boneco, está com sono? está com sonão? então a gente tem que sempre pensar nisso nunca mais brigar por brigar e sim corrigir e eu vou te ensinar qual que é a diferença entre fazer uma correção verbal, uma correção física e também a diferença entre simplesmente brigar a principal diferença pessoal é que às vezes a gente acha que você chegar em casa ver a sua sala inteira destruída né seus objetos favoritos todos comidos, jogados no chão, sujos e chegar para o seu cachorro e falar assim pô que coisa feia que você fez eu não aguento mais, eu não quero mais isso dar aquele xiliquezinho e achar que isso efetivamente vai funcionar não funciona chegar em casa e brigar principalmente se for uma briga verbal ou física só vai piorar a educação do seu pet ele vai perceber o que? que ele ganha a sua atenção e vem aqui pertinho só para eu te falar isso para ficar bem perto de vocês mesmo ele só vai aprender a ganhar a sua atenção quando eles fazem coisas erradas e é muito melhor para um pet perceber que se ele destrói uma revista, destrói um sapato, destrói um chinelo na sua frente e você dá atenção para ele então se você estiver assistindo um filme ou estiver trabalhando eu destruo e consigo captar e eu consigo captar a atenção do meu dono instantaneamente então tem muitas outras formas de ganhar atenção da forma correta e se você ficar simplesmente punindo o seu pet ele vai ser muito inteligente em saber que ganhou a sua atenção e aí parabéns, você só complicou mais o seu trabalho eu quero que vocês percebam que então já cancela a ideia de simplesmente brigar e agora a gente vai começar a corrigir para a gente pensar na correção existem duas formas de a gente poder corrigir a verbal e a física e para a gente conseguir chegar na educação que a gente tanto quer no ponto ápice do equilíbrio da sua casa a gente vai precisar disso aqui que vocês já sabem minhas guias de treino zúculo essa aqui é o formato de fita então vai aparecer aqui na tela quem tiver interesse pode já entrar no site e já adquirir a sua e você vai precisar disso aqui para simplesmente o que? guiar o seu pet então imagina que ele está solto pela casa ele destruiu alguma coisa que você gosta muito você não quer mas que ele destrua aquilo você vai colocar a guia e guiar o seu pet até o local que ele fez a coisa errada como por exemplo aqui as revistas né eu trouxe o Max e também o... ó, está coladinho aqui até eu trouxe o Max e o Ozzy por acá porque eles estavam aprontando com as revistas e o que eu vou precisar fazer com a guia trouxe até aqui eu vou mostrar essa revista percebeu que ele teve interesse em morder jogo de cara? então olha lá não pode percebeu a intensidade da correção que eu fiz? como foi extremamente forte eu machuquei o Max deixei ele chateado não nem um pouco não precisei de nada disso a minha atitude corporal principalmente mostrou para ele que não está legal ele querer brincar com a revista e eu vou fazer de novo ver se ele tem interesse ó já não está mais interessado em destruir é lógico pessoal que às vezes isso pode demorar muito isso aconteceu em uma correção ele percebeu beleza no dia seguinte ele vai poder querer destruir de novo com certeza ele vai querer destruir de novo então a gente tem que estar pronto com muita repetição muita paciência muita atitude e mostrar todo dia que ele vier aqui mexer na revista eu estou pronto para poder corrigir tanto o Max quanto o Ozzy quanto os pets aí da sua casa e esse é um ponto muito sensível na questão de adestramento na questão de treinamento de animais comportamento a questão da punição o pessoal fala muito ai não pode colocar a mão no cachorro ai não pode corrigir o meu pet pelo amor de Deus gente na natureza isso acontece a cada dia cada momento se a gente faz uma coisa errada a natureza nos pune né de que forma? muitas das vezes a gente passa frio a gente passa fome são formas da natureza nos punir os pets entre eles mesmo vão querer se corrigir fisicamente um toque daqui um toque dali mostrando que não gostou da ação então é a mesma coisa eu vim aqui peguei a revista mostrei olha lá já não tem tanto interesse vamos ver o Ozzy pegar uma que já está aberta também não teve interesse muito bem e dessa forma quando a gente mostra o objeto em questão que ele destruiu e ele não fez nada de errado eu mostro e faço parabéns eles começam a perceber que a nossa atenção é muito melhor direcionada para eles quando eles estão educados aquela boa ideia cachorro bem educado quer estar no pé do dono tranquilo em paz equilibrado é exatamente isso daqui então nada de sair gritando com o seu pet batendo subjugando nada disso correção é muito melhor para a educação do seu pet do que você simplesmente ficar irritado na sua casa e aí existem alguns pontos primordiais pessoal um cachorro só começa a destruir coisas que ele não pode quando ele não tem coisas que ele possa destruir e tem que pensar que todo pet não só o cachorro qualquer pet vai precisar destruir coisas na natureza eles fazem o que? eles caçam eles se alimentam eles destroem os ossos destroem o couro destroem os chifres os cascos então acaba sendo uma atividade relaxante para ele imagine você com o hábito de destruir coisas sem ter nada que você efetivamente possa destruir na sua casa você ia ficar puto então uma coisa que é essencial para vocês uma dica muito legal sempre tenham coisas elementos de enriquecimento ambiental na sua casa para que o seu pet possa destruir coisas que eles foram feitos para destruir e não coisas que não foram feitas para serem destruídos alguns exemplos legais vou deixar até o link aqui na descrição para compra para vocês poderem comprar chifre, casco, osso de vaca que é muito bacana eu uso muito com as minhas lá em casa e todos os meus clientes também utilizam bastante os mordedores artificiais como os nylon boni e por aí vai então tem muita coisa bacana que eles podem efetivamente destruir e assim pessoal seu chinelo seu sapato sua casa inteira o pé de uma cadeira vai ficar intacto e olha aí tem uma coisa que é muito legal pessoal que é a gente conseguir mostrar para os nossos pets que a boa educação é mais legal do que a má educação vem aqui vou falar um parecer meu que a gente acaba vivenciando muito nesse meio e que é cada vez mais comum é uma reflexão básica o que é muito mais fácil de ser viralizado por aí o que a gente vê acontecendo por aí é um cachorro muito bem educado ganhando notoriedade por aí quando ele faz um truque quando ele faz um comando ou quando o cachorro destrói alguma coisa né então pensa você aí você que gosta de assistir conteúdos pela internet você dá você presta muito mais atenção em que? um cachorro bem educado ou um cachorro que acabou de revirar o sofá do avesso então a gente está muito a gente acredita muito nessa cultura do pet que está de boa ele destrói as coisas está tudo bem tudo em ordem e quando a gente tem cachorros educados a gente acaba esquecendo de dar tanta atenção então o que é muito mais legal vem aqui e eu peço sempre a ajuda de vocês né que a gente possa mudar um pouquinho essa cultura e saber que senta isso fica pets bem educados merecem muito mais a nossa atenção do que um pet mal educado olha que beleza olha que beleza tudo bem fica isso muito bom esse aqui é o Max e o Ozzy e agora a gente vai dar continuidade na nossa aula ali no campo de futebol deles vamos lá sinto isso Ozzy isso quer dar patona meu boné hein meu bonacão seu loucão então é isso família espero que vocês tenham entendido que existe uma diferença muito grande entre correção e simplesmente uma briga tá é muito importante que a gente sempre faça correção porque correção vai acabar educando o seu pet e simplesmente brigar não vai adiantar de nada pelo contrário vai deixar só o seu pet com medo inseguro com raiva de você querendo ganhar atenção falando coisas erradas certo então se você entendeu essa mensagem muito bacana se inscreve aqui no canal aciona o seu de notificações deixa seu like e um comentário e me acompanha por todas as redes sociais que vocês já sabem né então espero vocês no próximo vídeo aqui do canal Max e Ozzy também tô dando um tchau pra vocês e é isso até a próxima tchau 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 Tchau